Olá, meus caros alunos! Cá estamos nós novamente para mais uma aula de matemática, belezinha? Nessa aula de matemática de hoje, a gente vai conhecer um bocado mais sobre as potências de expoente fracionário, fechado? A gente também vai aprender sobre como que a gente deve operar com elas e, além disso, conhecer uma utilidade prática desse conteúdo. Tudo bem, meu povo? Então, bora para a matemática. Não necessariamente matemática, né? Mas é mais um questionamento para vocês. Vocês já se perguntaram o seguinte, por que as partes do corpo do ser humano crescem de forma desproporcional? Além disso, como que os cientistas conseguem saber dados sobre os dinossauros? Meu povo, isso tem a ver com potência de expoente fracionário, fechado? E a gente vai saber um pouquinho mais adiante, tudo bem? Então, partindo agora, antes de falar de potência de expoente fracionário, eu queria muito falar com vocês uma revisão de radiciação, beleza? A famosa raiz. Antes de mais nada, uma raiz, ela deve ser respondida matematicamente da seguinte forma. Qual número eu possa elevar a potência que está no índice, lembrando que o índice é sempre aquele número que está por cima da raiz, beleza? E que vai resultar num número que está dentro do radical, ou seja, que está dentro da raiz, fechado? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de raiz quadrada de 16, tudo bem? Essa raiz quadrada, a gente está calculando de uma forma diferente. Por quê? A gente sabe que 16, na verdade, é 4 ao quadrado, tudo bem? Se é 4 ao quadrado, então eu coloquei aqui agora, 4 ao quadrado. Meu povo, eu vou dividir agora o 2 do expoente, tudo bem? Pelo 2 que está no índice. Então, eu dividi os 2 ali. E 2 dividido para 2 dá 1, tudo bem? E 4 elevado à primeira potência dá como resultado 4. Agora, eu vou trazer um exemplo para vocês de raiz cúbica, beleza? Nesse exemplo de raiz cúbica, eu falo raiz cúbica de 8. Sabendo que 8 é uma potência cúbica de 2, tudo bem? Então, eu posso colocar 2 ao cubo raiz cúbica disso, fechado? E quando eu calculo essa raiz, eu vou calcular da mesma forma que eu já tinha calculado anteriormente, fechado? E eu vou dividir o 3 do expoente pelo 3 do índice. Dividindo isso, dá 2, beleza? Então, pessoal, aqui também eu vou trazer outras raízes para vocês. A primeira que eu trouxe é a raiz quadrada de 81, beleza? A gente sabe que 81 é 9 ao quadrado. E se eu pego o 2 que está no expoente do 9 e divido pelo 2 do índice, o resultado também é 9. Da mesma forma acontece com raiz quadrada de 64, tudo bem? Eu sei que 64 é uma potência quadrática de 8. Então, eu divido o 2 do expoente do 8 pelo 2 do índice da raiz, e esse resultado também me dá 8. Agora, galera, eu queria muito que vocês percebessem alguns pequenos detalhes aí, fechado? Porque aqui eu vou trazer de uma forma diferente. Raiz quadrada de 16 é a raiz quadrada de 4 ao quadrado, fechado? Mas o número 4 também é uma potência, correto? É uma potência quadrática de 2. E se eu coloco dessa forma, 2 elevado ao quadrado, isso tudo elevado novamente ao quadrado, belezinha? Aí como que eu vou calcular isso, meu povo? Eu vou calcular utilizando uma propriedade de potenciação, tudo bem? Que propriedade é essa? Sempre quando eu tenho um expoente, ou seja, uma potência, elevado a outra potência, eu vou multiplicar esses dois expoentes, tudo bem? Então eu posso pegar o expoente do primeiro 2 e multiplicar pelo outro expoente, que também é 2, fechado? Então se eu multiplico 2 vezes 2 dá 2 elevado à quarta. Então isso é a raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Quando eu faço isso e pegando pela mesma linha de raciocínio que a gente já estava indo anteriormente, eu vou pegar o 4, que é o expoente da potência, e vou dividir por 2, que é o índice da raiz, tudo bem? 4 dividido para 2 dá 2. Então 2 ao quadrado, isso tem como resultado 4. Meu povo, repara o seguinte, independente da forma que a gente operou, a gente encontrou o mesmo resultado, vocês estão vendo? Vamos ver se isso acontece para todas as potências? Então bora para o segundo exemplo comigo, fechado? Quando agora eu tenho o segundo exemplo, eu usei a raiz quadrada de 81, mas 81 é 9 ao quadrado. Porém, 9 também é uma potência, e é uma potência de 3. A gente sabe que 3 ao quadrado vai dar 9, beleza? Então por conta disso que eu escrevi 3 ao quadrado elevado novamente ao quadrado. Show de bola? Pegando aquela propriedade de potenciação, multiplicando os dois expoentes, eu tenho como resultado 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta, raiz quadrada disso. Então eu vou dividir o expoente, tudo bem, da potência, pelo índice. 4 dividido para 2 dá 2, e 3 ao quadrado dá 9. Ora, ora, meus caros alunos e meus caros aprendizes, percebemos aqui algum certo tipo de irregularidade, não é? Vamos agora para o terceiro exemplo. Show de bola? E aqui no terceiro exemplo, vocês podem ver que eu segui a mesma linha de raciocínio, tudo bem? 64, eu sei que é 8 ao quadrado, tudo bem? Só que o 8 é também uma potência de 2, beleza? E no caso, é 2 ao cubo. Quando eu faço as operações matemáticas, eu chego em um expoente fracionário que é 6,5, beleza? E 6 dividido para 2 dá 3. E 2 ao cubo é 8. Então reparem o seguinte, o resultado foi o mesmo. Essa regularidade acontece de fato. Show de bola? Agora, por último, eu vou trazer um último exemplo para vocês. até mesmo para vocês se perguntarem, será que isso pode? Será que isso acontece? Bom, raiz cúbica de 25, fechado? Eu sei que 25 é uma potência quadrática de 5, então raiz cúbica de 5 ao quadrado. E pegando pela mesma linha de raciocínio dos outros exemplos, eu vou pegar o 2 e dividir pelo 3. Assim, eu chego em uma potência de 5 elevado a 2 terços. Tudo bem, pessoal? Aí está... Nossa! Caraca, professor! Isso está muito estranho, não está? Está assim... Como assim? Potência de expoente fracionário? Galera, isso pode, isso deve acontecer, beleza? Pois então, galera. Essa regularidade, ela de fato acontece. Como que ela vai acontecer? Da mesma forma que adição e subtração, elas são operações inversas. Multiplicação e divisão também são operações inversas. As potências e as raízes, elas também são operações inversas, beleza? Como que essas operações se fazem? Ora, eu tenho que pegar o expoente que está dentro da raiz, beleza? Dividir esse expoente pelo índice da raiz, da mesma forma que a gente já estava fazendo nos slides anteriores. Oi, Edson, tudo bem, pessoal? Aqui eu queria muito chamar a atenção para vocês do seguinte. Da mesma forma que uma raiz vira uma potência de expoente fracionário, uma potência de expoente fracionário também vai virar uma raiz. Fechado, galera? Então, agora eu vou colocar para vocês alguns exemplos de como isso acontece. Pois então, raiz décima segunda de 3 elevado à oitava. Eita, número feio demais, né? Como que eu posso resolver? Bom, meu povo, toda raiz numa potência de expoente fracionário? Pois então, vou transformar isso. Ou seja, eu vou repetir a base da potência que é 3, vou pegar o expoente que é 8 e dividir pelo índice da raiz que é 12. Fechado? Aí eu tenho 3 elevado a 8 dozeavos. Como que eu faço essa operação, professor? Simples. 8 e 12 são todos múltiplos de 4. Fechado? Se são múltiplos de 4, então eu vou pegar e vou simplificar por 4 ambos. Como que fica isso? 8 dividido para 4, que dá 2. E 12 dividido por 4, que dá 3. Ou seja, virou 3 elevado a 2 terços. Agora, transformando essa potência novamente numa raiz, eu tenho raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Fechado, meu povo? 3 elevado ao quadrado não é uma potência fácil de calcular? Não é 3 vezes 3? Pois então, faço essa multiplicação e eu tenho que essa raiz feiosa, que era a raiz décima segunda de 3 elevado à oitava, na verdade, é apenas uma raiz cúbica de 9. Tudo bem, galera? O próximo exemplo agora para vocês. Essa é mais feia ainda, pessoal. Raiz vigésima oitava de 5 elevado a 21. Nossa senhora, isso dá até a dor no coração. Como que a gente resolve? Ora, transformando em potências, tudo bem? Aí fica 5 elevado a 21 sobre 28. Mas 21 e 28 também são múltiplos de 7, correto? Então, eu posso dividir ambos por 7. Fica 5 elevado a 3 quartos, bem mais agradável aos olhos. Transformando essa potência novamente em raiz, eu tenho raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Mas 5 elevado ao cubo é potência, então a gente também pode fazer a multiplicação sucessiva, beleza? Raiz quarta de 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 a gente sabe que é 25, tudo bem? E 25 vezes 5 dá 125. Logo, essa raiz feiosa do início nada mais é do que uma raiz quarta de 125. Show de bola? Um outro exemplo para vocês é a raiz cúbica de 4 elevado à 15ª potência. Eita, feio, né? Sempre sair pela mesma coisa, pessoal. Transforma isso em uma potência. Então, 4 elevado a 15 dividido para 3. Ora, mas 15 dividido para 3 nada mais é do que 5. Então, isso vira 4 elevado à 5ª potência. Mas 4 elevado à 5ª potência é muito mais fácil de calcular. É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Tudo bem, galera? Fazendo essa multiplicação sempre 2 a 2, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E 256 vezes 4, 1024. Ou seja, pessoal, aquela raiz cúbica de 4 elevado à 15ª nada mais é do que um número bonito como o 1024. Fechado? Mais um último exemplo agora para vocês. 625 elevado a 1 quarto. Agora foi ao contrário, não é? Eu não parti da raiz. Agora eu parti da potência. Mas, galera, potências e raízes não são operações inversas? Então, eu vou transformar isso em uma raiz. Raiz quarta de 625. Raiz quarta de 625 tem uma dica que é de compor em fatores primos, pessoal. 625 eu sei que é divisível por 5, tudo bem? Então, eu vou dividindo por 5, dá 125. Divido novamente por 5. 25 divido por 5 de novo. Dá 5. E por 5, mais uma vez, que dá 1. Então, repara o seguinte, eu consigo transformar 625 como 5 elevado à quarta potência. Partindo da linha de raciocínio, não é? Eu posso dividir o 4 do expoente pelo 4 do índice e 4 dividido para 4 dá 1. E 5 elevado à primeira potência é 5, beleza? Calculamos uma raiz que, primeiramente, parecia muito complexa, mas que agora se transformou muito fácil. Beleza, gente? Agora, respondendo um pouco das perguntas iniciais. Caraca, por que o professor resolveu falar de dinossauros? Por que o professor resolveu falar de partes do corpo humano, sabe? Assim, não faz muito sentido, né? Pois faz, pessoal. E faz em qual sentido, né? Vocês já perceberam que as partes do corpo humano crescem de formas desproporcionais. Ou seja, eu que tenho 1,80m, aproximadamente. Se eu tivesse mais 1,80m de cabeça, seria bem esquisito, por sinal, não é? Então, existe uma parte da biologia que estuda exatamente esses crescimentos, beleza? E esses crescimentos são chamados de alometria. Esses estudos são alométricos, tudo bem, pessoal? E sempre nesses estudos alométricos formam-se equações e essas equações sempre vão ter um expoente fracionário, tudo bem, meu povo? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que é o seguinte. que é o perímetro da cabeça de uma criança em função da sua massa, ou seja, em função do seu peso, beleza? A equação é essa belezura aqui, tudo bem? Onde o perímetro da criança é P e M é o peso da criança. E reparem que o peso da criança está elevado a 29 sobre 100, beleza? Ou seja, o expoente fracionário. Show de bola? Com isso, eu finalizo a aula de hoje. Um cheiro no coração de todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, pessoal!